Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo a testar produtos da Zara. Maquilhagem da Zara. A Zara, nossa querida Zara de roupa que eu adoro como marca de roupa, lançou produtos de maquilhagem. Lançou uma linha toda completa de maquilhagem. Eu tive para testar na altura em que sim, eu acabei por não fazer, embora eu esteja constantemente a receber pedidos para experimentar maquilhagem da Zara. Entretanto, a Ana Pacífico, ela tinha este tipo de kit da Zara de maquilhagem, esta boxinha muito gira, pincéis, produtos tanto de lábios como produtos de olhos. Mas, graças a Ana, no vídeo de hoje vamos experimentar produtos de maquilhagem da Zara. Vou fazer este look de olhos convosco e os lábios também. E vamos aqui ver no vídeo se são bons, valem a pena ou não. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora, então, como vos disse, a Ana emprestou-me aqui um kit fixe da Zara. Obviamente, eles têm mais produtos, mas estes são os produtos que eu vou testar aqui convosco hoje e quero, obviamente, que me digam se já experimentaram algum produto que acham que eu tenho mesmo que experimentar, se acham que é ótimo, que vale a pena, etc. Hoje, então, temos esta caixinha que, na parte de cima, tem pincéis que eu não vou sujar, não me dá jeito agora de lavar pincéis, etc. Pincéis têm potencial, sim. E são muito bonitos, tudo tem, assim, este design muito bonito, é tudo em branco. E, assim, com umas formas biométricas e uns cortes muito bonitos, todos eles. E os mesmos batons, máscara de costanas, etc. também. Tenho aqui um género de balsam de lábios. Este é o Tinted Balm, Holo Balm, que é um balsa de lábios que tem, tipo, umas purpurininhas. Este aqui, por acaso, vou limpar e vou polojar antes de aplicarmos os batons. Mas, enquanto estiver a experimentar os produtos de olhos, eu ponho este nos lábios e vemos o que é que ele faz. Pronto, já estive aqui a limpar o Tinted Balm, ele parece ter, assim, uns brilhos dourados. E vou polo, então, ver, é tipo um holográfico dourado. Bocada intenso. Cheira muito bem, cheira tipo a baunilha. Eu espero, sinceramente, depois conseguir tirar estes brilhos. Isto aqui, está-me a fazer lembrar aqueles batons que toda a gente utilizava no... Aqueles batons do ceceiro, tipo, que deixavam os lábios esbranquiçados para ir para a neve, que as pessoas usavam nos anos 90 e que chegou a uma altura em que toda a gente usava e adorava e já utilizavam, não só para ir à neve, mas, tipo, no dia-a-dia, porque era, tipo, a moda. Estava-me a fazer lembrar imenso isso, porque tem aquele acabamento meio gelado, meio frosted, que está-me a fazer lembrar mesmo muito a cena. E ele é, assim, bem duradentinho, é mesmo tipo bálsamo e sabe muito bem, assim, baunilhado. Este acabamento não é o acabamento de bálsamo de lábios mais discreto da vida. Mas, enquanto fizermos os olhos, vai estar aqui nos meus lábios para eu testá-lo e depois fazemos os lábios com o batom e o lápis de lábios e depois eu experimento também ali com o Dipsy para vocês verem. Vamos, então, passar para os olhos. E, na gaveta dos olhos, tenho três produtos para testar. Tem, então, um lápis de olhos e este é o... é tipo um eyeliner. Não sei o que é que eles pretendem que nós façamos com este eyeliner. Este é o preto, no tom Feline, só que ele é muito da grosso, estão a ver? É assim retrátil, só que é extremamente grosso. Ou seja, isto para fazer um eyeliner não vai ser fácil para fazer um eyeliner com precisão. Então, se fizer assim de lado, com a parte que está, tipo, pseudo afiada, tudo bem. Caso contrário, vai ser difícil, mas eu vou experimentá-lo. Também, uma máscara de pestanas. Gosto bem do packaging, mais uma vez, como vos digo, claro que isto para ficar em pé é impossível. Tem que ser, tipo, ou num copinho ou numa... deitado. Mas é muito chiro. É de vidro, foi bem pesada esta máscara de pestanas e, então, é a Cosmic Mascara no tom preto e vem, assim, com esta escova grandalhona que faz lembrar muito aquelas escovas que nós já conhecemos, tipo Last Paradise, Better Than Sex, etc. E, por fim, e por fim, já não consigo falar. Ah, já não vos disse, mas nas partes de cima vem sempre a dizer Zara a branco, só que não se nota porque é assim com estas inscrições. Mas está muito discreto e está muito bonito. Por fim, temos a paleta de sombras que eu vou experimentar hoje que é a High Color... High Color, como é que isto chama? Só que não tem o nome. Isto assim é complicado para mim. Não sei qual é que é o nome. Eu vou descobrir qual é que é o número ou o nome desta paleta de sombras e vou-vos pôr aí. Mas, pronto, a paleta é muito bonita. Diz também Zara, tudo super discreto e minimalista e bonito, com os mesmos cortes em termos de packaging. E, então, temos um espelho. Ela é magnética, contudo, tem um packaging mesmo com um aspecto caro. E temos, então, estas seis sombras. Uma delas é matte. Depois temos aqui algumas metalizadas e algumas dual chrome. Não vai ser fácil fazer um look, tendo em conta que só temos uma matte. Mas eu vou fazer o melhor para fazer aqui um look giro com estes tons. Acho que vou usar todos menos tipo dourado porque vai fechir muito aqui aos tons do resto da paleta. Portanto, vou aplicar um bocadinho de primer cálperas e vamos testar, então, a paleta de sombras. Ora bem, então, como é óbvio, o tom da arcada vai ser este aqui, que é o unico tomate e, portanto, vou aplicá-lo na arcada. Vou seguir logo para Bingo, que vai ser o quê? Não, já sei. Vou aplicar este na arcada e vou aplicar este no canto externo. Este tom, devo dizer que já está a ser um bocadinho mais difícil de espalhar, ou seja, não está a render tanto. Claro, como é um tom mais metalizado, não está a espalhar tão bem como o matte. Mas bem, podia até ser um metalizado mais para o cremoso e render muito bem, mas está a ser um bocadinho mais rijo e mais seco e está a oferecer alguma resistência a espalhar. Mas, vamos lá chegar, ok? Com um bocadinho mais de persistência, mas vamos lá chegar também. Vou voltar a pegar aqui no pincel da arcada e vou passar aqui por cima só dos contornos para se espalhar bem com este burgundy aqui. Ok, agora, acho que vou com este aqui, este mais clarinho. Acho que vou com este aqui mais clarinho, este deste lado. Não sei se vai mostrar aqui neste look, mas vou tentar pô-lo aqui nesta zona limpinha da sombra. Fica suave, mas a coisa vai lá. Este, curiosamente, fica muito bonito. Fica assim um aspecto mais limpo. Ele não é matte, não é um metalizado muito intenso, é tipo um assassinato, mas está a ficar... Fica bonito, gosto desta combinação de cores, embora seja um look mais suave. Por acaso, acho que fica aqui uma combinação gira de cores. Embora muito suave. É muito chifre. Vou só passar aqui nos contornos de novo, só espalhar, fazer aqui a transição do burgundy para o que eu acabei de pôr. E vou passar outra vez só um bocadinho no da arcada de novo. E não vou mexer mais em termos de sombras, embora, obviamente, falte o preto. Não, o preto eu vou misturar para fazer um esfumado com a outra eyeliner. Mas em termos destes do meio, tanto o dourado como este taupe, este taupe é um tom que eu adoro. Mas agora acho que não se vai enquadrar com este look que acabou de ficar. Simplesmente, na minha opinião, giro. Acho que não se enquadra, portanto, não os vou utilizar. No entanto, o preto já me vai servir, provavelmente, para esbater com o eyeliner. Porque a seguir, o que eu vou tentar fazer é com aquele eyeliner grosso, eu vou tentar fazer um eyeliner e depois esbato com a sombra preta para fazer tipo um smokey, smokey liner. Porque acho que poderá ficar giro. Portanto, vou... Por acaso, não há praticamente aqui fallout. Sinceramente, está bem sleek e bem smooth. Gosto bué, por acaso, gosto bué deste look bem simples. Está bué simples. Parece que não tenho quase sombra na pálpebra, mas ficou muito giro, muito limpinho. Ok, agora vou com este feline, que é um bocado assustador. Vou fazer tipo só até meio do olho, uma linha, e depois vou esbater com a sombra preta. Ele é bastante pigmentado, logo assim, a priori. Não sei se não consegui ver. Já ficou logo, mas não dá para fazer tipo eyeliner com uma azinha muito precisa, porque isto não tem grande precisão. É tipo um lápis grosso, parece quase um cajalo, sabem? Só que com um formato um bocadinho diferente. E vou pegar agora num pincel de eyeliner. Só fechar aqui este eyeliner. E vou pegar num pincel então de eyeliner, ou assim um mais cortado. Por acaso eu queria usar o meu pincel favorito de eyeliner, mas eu acho que ele está sujo. Vou pegar assim num pincel cortado. Acho que vou ter que ir até o início do olho, porque isto, entretanto, ficou muito mais grosso do que o que eu pretendia. Lá está, é o grande problema deste eyeliner. Com este tipo de cajalo, principalmente se quiserem esfumar, é difícil ficar fininho, porque ele já por si, inicialmente, a linha fica logo muito grossa. Não vou mexer mais. Vou só aplicar um bocadinho mais da sombra burgundy aqui no canto externo, que eu sinto que podia-se misturar melhor aqui com o preto. E por mim, está bom. Vou fazer igual do outro lado e está a andar. Porque acho que está suave e giro. Ok, agora vou fazer a parte de baixo dos olhos. Estou satisfeita com a parte de cima. Acho que ficou suave, smoky, mas bonita em termos de cores. A conjugação de cores é muito bonita. Vou fazer a mesma coisa em baixo. Portanto, vou aplicar o tom da arcada. Aqui vou aplicar a parte de baixo toda. Depois vou pôr só o banho grande até meio do olho e vou pôr um niquinho de preto, só com o pincel, que já tem o resto do preto de cima, só aqui junto às pestanas, muito, muito no canto externo. Tipo, literalmente, até onde o pincel entra, estão a ver? Só isto. E depois, vou desmentar a máscara de pestanas. Ok, estou satisfeita. Já fiz a parte de baixo exatamente igual à parte de cima. Vou experimentar a máscara de pestanas. Gosto bem do look. Curiosamente, estava-me a queixar um bocadinho das sombras e não sei o quê, mas, in the end, conseguiu-se fazer um look muito bonito. Eu, pelo menos, gosto muito do look. Acho que a Eliana não é das melhores coisas. As sombras são muito, muito ok. Gosto da conjugação de cores. Acho que, obviamente, está aqui uns pops de cor completamente diferentes, tipo o dourado e o topo, até é capaz de entrar aqui muito bem. Sinceramente, para fazer assim um look mais smokey. Acho que as metalizadas não têm tanta... Não esticam tão bem como a matte. A matte que eu experimentei, que é a única. Mas, so far so good. Gosto muito. Vou experimentar a máscara de pestanas. Estou curiosíssima. Ela é um bocadinho mais molhada, como vos mostrei. É uma fórmula que não vai secando e não fica assim mais espessa e mais seca. Portanto, bora nessa. Eu gosto deste tipo de escovas. Vamos ver o efeito da máscara de pestanas. Vou fazer duas camadas neste olho e já vos mostro com duas camadas versus nenhuma. Estou a sentir alguma resistência em separar as pestanas. Só para vos dizer que apliquei duas camadas e não gosto desta máscara de pestanas, embora seja um efeito intenso. Estão todas coladas e foi um sarilho. Para elas ficarem com este aspecto como estão agora, eu estive aqui já com o escovilhão limpo a esfregar, a tentar separá-las. E, mesmo assim, as do meio estão péssimas, as da ponta estão péssimas. Portanto, olha, se uma camada até tinha potencial, a segunda já construiu muito a mal. É muito molhada. Portanto, fica muito espesso. Não sei, depende das pestanas das pessoas. Nas minhas não correu muito bem. Não é que esteja feio, não está. Mas não é uma máscara de pestanas que eu gosto. Acho que está. É muito difícil de separar as pestanas e ficam boeda coladas, boeda grumosas e fica um bocado com aquele aspecto de pata-de-aranha que não é o meu favorito, sinceramente. Portanto, olha, not loving-as. Vamos passar, então, para os lábios. Acho que o batom rosa é o que vai ficar melhor com este look, sem dúvida. E até com a minha camisola e tudo. Portanto, eu vou experimentar. Vou fazer swatch. Vou tirar o bálsamo de lábios que ficou... Deixou-me os lábios bem hidratados, para caso goste. Os brilhinhos dourados não saem assim com a maior salidade do mundo. Fiquei com os brilhinhos dourados como conseguem ver. Vou experimentar o lápis de lábios vermelho e o batom vermelho match para vocês verem como é que eles ficam. E depois acabo com o liquid lipstick cor-de-rosa que às vezes vai ficar melhor com este look. Portanto, bora experimentar estes aqui. Não gosto deste formato de lápis para lábios porque, lá está, eu prefiro coisas com um bocadinho mais de precisar. Mas, we're going to work with it. Portanto, bora com este primeiro. Acho que está bom, em termos de lápis de lábios. E agora, bora então com o batom matte vermelho. e vamos então preencher o resto dos lábios. Espero que fique mesmo matte, matte, matte. Bué pigmentado. Muito fininho. Por acaso, gosto muito da textura. É assim, não é a aplicação mais perfeita do batom que alguma vez fiz. O batom transfere muito, devo confessar. Não sei se, como ele é matte, se ele a longo prazo se fixa. Obviamente, eu teria que esperar para perceber. E neste momento, não tenho tempo porque já são as 10 da noite. E é o que é, porque é as horas que eu consigo parar para gravar. A cor é linda. Tem um aspecto, não é completamente matte, tem um aspecto matte, astinato. Estão a ver que se eu fizer assim, há um certo brilho. Que, eu não sei se é do próprio batom ou se é do balsamo que eu tinha em baixo e ainda tem algum resíduo. É, no entanto, um vermelho absolutamente maravilhoso. É o Ultimate, o M609 Original Matte Lipstick. É muito, muito, muito bonito. Gosto mesmo deste tipo de vermelhos. É assim, um vermelho veludo, bem vibrante, bem... E é bem fininho, em termos de textura nos lábios. É mesmo muito fininho. Não sei em termos de duração. Era uma boa eu dizer-vos isso, não vos sei dizer. No entanto, quem desse lado tiver estes batons, algum destes batons mattes da Zara, em barra, digam em baixo, em termos de duração, o que é que acham deles. Em termos de cor, eu acho... É pá, ele acha lindo. Só estou a olhar para o viewfinder, tipo assim, porque está absolutamente perfeito. É um vermelho lindíssimo, extremamente vibrante e a textura é quase imperceptível nos lábios e eu espero que ele tenha uma boa duração porque é maravilhoso. No entanto, como eu vos disse, vamos acabar com a cor-de-rosa. Portanto, agora eu vou tirar este no instante com muita pena minha porque que vermelho lindo, meu Deus, estou apaixonada. É lindo, 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 mas vou tirá-lo e vamos acabar com o liquid lipstick cor-de-rosa que acho que fica melhor não só com o look como com o que eu tenho vestido. Portanto, com muita pena minha, venho já. Bem, o meu lábio ficou um bocadinho tingido como conseguem perceber, mas assim por alto já tirei a maior parte. Bora então com o liquid lipstick cor-de-rosa que é no tom o M114 Noble e vem então assim com este aplicador típico e é mais em mousse do que propriamente líquido. Quer dizer, é mix, é tipo um creme mousse. extremamente pigmentado, bastante opaco, mas fininho, que é o que eu gosto. Já secou, é daqueles que seca mesmo seco, 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 completamente seco com aspecto tipo aspecto e sensação de pó. É fino, mas seca ou é os lábios. Eu não me importo com este acabamento porque fica mesmo aspecto mate veludo. Já, não transfere. Fica mesmo completamente mate seco, tipo pó. No entanto, para que eu tenha os lábios mais secos poderá ser um no. Não é a minha textura favorita de batons mate, se querem que vos diga, mas acho que tem um aspecto de veludo seco que não transfere muito bem em termos de pigmento, muito bem em termos de aplicação e gosto imenso da cor e quão opaco é. E pronto, este vídeo espero que tenham gostado. Obviamente quero saber em baixo nos comentários qual de vocês é que já comentou maquilhagem da Zara. E vocês já experimentaram os produtos de pele porque hoje experimentámos aqui produtos de olhos, produtos de lábios, mas eu não experimento nada de pele, portanto eu quero saber quem é que desse lado já experimentou algum produto da Zara, seja de lábios, de olhos e principalmente de pele e digam-me o que é que gostam e o que é que não gostam, o que é que querem que eu experimente mais aqui no canal ou não. E obviamente quero que me digam as vossas opiniões em relação aos produtos que eu experimentei aqui hoje. Qual foi o produto que gostaram mais e qual foi o produto que gostaram menos. Quanto a mim, eu gostei muito do vermelho, acho que o vermelho, o batom mato vermelho é absolutamente magnífico em termos de sensação, textura, aplicação e a cor é linda. Acho o packaging lindo, mas isso acho de todos os produtos. Acho o packaging muito, muito bonito, muito luxo, não tem nada a ver com o que eu estava à espera de Zara. A máscara de postanas para mim foi o pior produto deste look. Quero saber quais foram os vossos produtos favoritos deste look e espero muito que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de subscrever para que o canal e até ao próximo vídeo. E aí